Música O deputado padre Pedro Baldiceira, durante a sessão desta quinta-feira, dia 18 de março, destacou o projeto de lei de autoria do governo do estado, que trata da alteração da lei do programa de habitação popular e cria o fundo de habitação popular. De acordo com o parlamentar, o projeto se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Um projeto altamente importante para o nosso estado de Santa Catarina, porque nós temos hoje, basicamente, mais de 200 mil famílias precisando de casa no estado. E esse é o nosso déficit de moradia. São mais de 200 mil famílias esperando para ter um teto. Além dessas mais de 200 famílias, nós temos mais de 300 mil famílias que vivem em submoradias. Então, em situação precária. E nós sabemos que a moradia é a identidade, a casa é a identidade da família e da pessoa. E da mão de tem uma escolha que vivem em sub화? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui